Música Hoje vamos levar você a um dos municípios do estado do Espírito Santo que compõe a Serra do Caparaó, Iuna. O município que tem 29 mil habitantes, 40% vivem na área rural, de onde provém 85% da renda do município. O café é um dos seus principais produtos e vem ganhando prêmios de qualidade em vários concursos. Música O agroturismo, combinado com o turismo ecológico, movimenta a economia local e melhora a qualidade de vida no campo. Porém, o crescimento dessa atividade deve vir acompanhado de cuidados de preservação dos seus principais atrativos. A paisagem, a pureza de suas águas e o ambiente gerenciado por empresários locais são fatores decisivos para o crescimento sustentável do turismo. Estamos aqui na comunidade de Rio Claro, no Caparaó Capixaba, no município de Iuna. Falando sobre um projeto que pretende mudar a utilização da área pelo turismo ecológico bem controlado, bem organizado, que se chama Avanço do Turismo na região do Caparaó. O objetivo geral desse projeto é justamente entender que o nosso destino é um destino turístico, que precisa ser cuidado, que precisa ter infraestrutura e também precisa ser competitivo. E é justamente isso que a gente quer. Junto da iniciativa privada, estar trazendo mais condição, mais infraestrutura, gerando mais negócio e consecutivamente trazendo mais renda para todos esses empreendimentos e empresários do setor. Esse projeto vem para trazer qualidade de vida para a população local, para receber o turista com condições dignas, onde o turista tem a estrada que permita ele chegar até as cachoeiras, que aqui ele tenha uma estrutura para recebê-lo, para atender ele em caso de necessidade de saúde, de atendimento, de assistência como um tudo. A gente tem trabalhado nas estradas, a gente recebeu em parceria com o governo do estado calçamento rural, que a prefeitura tem já aplicado. A gente fez tratamento de estrada com o Globossolo, que permite acesso a essas cachoeiras em caso de chuva. A gente tem capacitado as pessoas, a gente tem feito com que esses empreendimentos recebam todos os turistas de maneira exemplar para que o município entre de fato nesse roteiro, tornando em uno a cidade de empreendedorismo no ecoturismo. Pelo, fala um pouquinho para a gente, como você começou aqui? Olha, aqui tem dois anos que eu comecei aqui, mas foi uma oportunidade de uma amiga na pandemia, fechou e me disponibilizou a área para arrendamento, então sim, entrei com a cara e coragem. E estamos aí já tem dois anos. Está feliz? Muito, graças a Deus. E esse projeto tem uma expectativa boa? Muito boa, sim. Estamos aí com uma boa expectativa disso. Tá bom? Sim. E com relação a apoios? Ah, temos muito apoio. Muito apoio da prefeitura, graças a Deus. O SEBRAE tem nos apoiado muito, o SENAR. Então a gente sempre tem as parcerias aí muito legais. Isso ajudou bastante. Tem nos ajudado bastante. Agora vamos ouvir o secretário de meio ambiente do município para nos falar sobre as ações de sustentabilidade que estão sendo desenvolvidas no projeto. Uma preocupação muito grande nossa é que sim, que o turismo se desenvolva, mas que isso aconteça de forma sustentável. Então na nossa secretaria hoje nós temos lá um professor de educação ambiental, onde nós já realizamos algumas palestras, alguns treinamentos aqui na região do Rio Claro, essa região de cachoeiras, né? Referente a tratamento de resíduos sólidos, referente a compostagem. Somado a isso, nós temos um projeto para implantação de etes também, onde a gente quer fazer o tratamento de esgoto aqui nas propriedades que estão aqui, as margens da cachoeira. E é isso. A nossa intenção é preservar o que a gente tem de melhor para que isso possa ser uma coisa contínua e a gente possa oferecer um turismo de qualidade e de forma sustentável. Preservar essa água clara aqui nas casas aqui, né? Não tem igual, só aqui. Vale a pena conhecer. É um projeto muito grande de mudança de mentalidade, de pensamento, de cultura. Então a prefeitura não tem condição de fazer sozinha. O turismo não é feito apenas pelo setor público. O setor privado é importante nessa participação. Então, assim, é importante destacar aqui a participação organizada dos empreendedores aqui da região, dos proprietários, da Associação de Cafés Especiais, né? Que tem o seu presidente aqui da região, que também participou disso. Vamos ter agora a abertura da portaria de acesso à trilha do Sete Cumes, que vai dar acesso ao Pico da Bandeira através aqui do município de Una, que é um empreendimento, um investimento novo, que é uma parceria também com o ICMBio. Então, assim, a gente tem muitos parceiros, o Incaper participou, o IDAF participou desse processo. Então a gente tem muitos órgãos que participaram, Câmara de Vereadores, mas o principal agente político por trás disso é a figura do prefeito Romário, porque ele entendeu a importância, ele entendeu a prioridade que o turismo é para a nossa região, para o nosso município, e tudo partiu da intenção dele de tornar isso uma estrutura permanente. aqui no município. A gente traz também no projeto uma experiência com café, de visitação às fazendas. As pessoas, além de levar o café especial para suas casas, elas vão poder observar como que o café é colhido, como que é feito o processo de beneficiamento. Então é justamente criar estruturas para tornar uma experiência inesquecível para o nosso turista, para aquela pessoa que vem até essa região e tem essa experiência mesmo em loco, não só com as águas cristalinas, mas também com os cafés especiais que são tão premiados e saem daqui, esse terroir, essa combinação de clima, de altitude, de terreno, faz com que a gente também produza esse café especial de qualidade que é premiado. Fiquem agora com as belíssimas imagens da região do Caparaó. Curta o nosso canal no YouTube, TV Ambiental, a TV que te reconecta. Curta o nosso canal no YouTube, TV Ambiental, a TV que te reconecta.